Boa tarde a todos, eu sou Norocão Lateral Esquerdo, Fabiano. Fabiano, a primeira pergunta é... Fabiano, mais um confronto no sul do país, desta vez diante do Curitiba. Qual a projeção que você faz para esse confronto? A gente sabe da dificuldade que é jogar lá no Couto Pereira, na casa do Curitiba, a gente sabe das qualidades do time do Curitiba, né? A gente está focado para ir lá e trazer um bom resultado. Essa semana temos trabalhado muito para isso, né? Para a gente chegar lá e ter um excelente desempenho. Hoje, qual o principal objetivo do elenco? Se distanciar do Z4 ou se aproximar do G4? Com certeza se aproximar do G4, né? Mas assim, a gente está pensando jogo a jogo, como o professor disse na última coletiva. A gente tem esse confronto importantíssimo, então é foco total no Curitiba. Estamos na reta final da temporada, penúltimo mês da competição. Você é um jogador com mais jogos no ano pelo clube. Como você se sente fisicamente e até mesmo mentalmente nesse estágio da temporada? Está chegando o fim, né? Como você disse. Estou bem, né? Estou me sentindo bem. Estou tendo esse cuidado, né? Ao longo da temporada eu sempre procurei me cuidar, procurei me condicionar fisicamente, né? Então estou bem. E agora, nessa reta final aí, a gente dá o gás total, né? Para a gente conseguir o nosso objetivo. Queria que você falasse um pouco também, né? O Amazonas tem uma linha de defesa bem sólida. Queria que você falasse um pouco desse entrosamento da galera ali de trás, você e seus companheiros. Sim, a gente está bem entrosado ali, graças a Deus, né? Com o Ivan ali, com o Miranda e também com o Ezequiel. A gente se deu muito bem, né? Ao longo dos jogos a gente foi melhorando essa parte de entrosamento, né? E também de comunicação, onde a gente conseguiu ali fazer, ter uma regularidade nos jogos, né? E graças a Deus isso aconteceu. Mas é isso, é trabalho, né? Obrigado, Fabiano. Obrigado. E aí